Levantou Júlio Júlio Brandão Gol Júlio Brandão subiu Para fazer de cabeça Bem ao estilo do artilheiro do Atlético Agora chega de novo aqui na esquerda Mascarenhas levantou para a área Seria para o Júlio Brandão Gol Com a condição chegou no fundo Bateu o goleiro soltou Júlio Brandão defendeu deles Vamos acompanhar Houve intenção do jogador O hábito tem que ir muito pela intenção Olha o João Paulo Em posição legal Bateu para o gol Gol Juventude Veja que a posição era legal Teve tempo para dominar Escolher Ficou bendito na jogada O goleiro Matheus Cavicchione Com o Lucas Aproveita que tem gente na frente Ele manda para o Will A bola sobrando Com o Júnior Gol Júnior Júnior Brandão William Alves O zagueirão estava lá na frente Para dar essa assistência Outra câmera você conferindo Olha que liberdade do Júnior A burnedo na tendção O Zero A história A informação Lá layá Lá layá Lá layá Lá layá Lá layá Amaiá, o teu choro já não toca, eu quando li, disse minha voz sufoca, meu violão. Acocharam-se as cordas, é assim que já não virá, que é pobre da dignidade, da nossa canção. Hoje somos folhas mortas, velhas e estruturas, fecharam-se o dia, fazia o salão. Se joelhos não se importam mais, que os solos têm emoção, se quer a boca, vai cantar o cancinho do letrão. Se a gente nota, que uma só nota, se a noite sobra, o choro é da maçorão. Mas iremos achar o tom, um acorde com lindo som, e fazer com que fique bom outra vez. O nosso cantar e a gente vai ser feliz, olha nós outra vez o ar, o show tem que continuar. Se joelhos não se importam mais, que os solos têm emoção, se quer a boca, vai cantar o cancinho do letrão. Se a gente nota, que uma só nota, se a noite sobra, o choro é da maçorão. Nós iremos achar o choro, um acorde com lindo som, e fazer com que fique bom outra vez. O nosso cantar e a gente vai ser feliz, olha nós outra vez o ar, o show tem que continuar. Nós iremos até Paris, arrasar no Olimpia, o show tem que continuar. Olha o povo pedindo bis, os ingressos vão se esgotar, o show tem que continuar. Todo mundo que hoje diz, acabou vai ser feliz, nosso amor vai continuar. O nosso cantar e a gente vai ser feliz, olha nós outra vez. O nosso cantar e a gente vai ser feliz, olha nós outra vez. O nosso cantar e a gente vai ser feliz. O nosso cantar e a gente vai ser feliz. O nosso cantar e a gente vai ser feliz. O nosso cantar e a gente vai ser feliz. O nosso cantar e a gente vai ser feliz. O nosso cantar e a gente vai ser feliz. O nosso cantar e a gente vai ser feliz. O nosso cantar e a gente vai ser feliz. O nosso cantar e a gente vai ser feliz. O nosso cantar e a gente vai ser feliz. O nosso cantar e a gente vai ser feliz. O nosso cantar e a gente vai ser feliz. O nosso cantar e a gente vai ser feliz.